O novinha cê vergonha, o novinha cê vergonha, pra transa ficar melhor lá forte, fuma no maconha Ô novinha cê vergonha, ô novinha cê vergonha Pra transar ficar melhor lá forte, fumar no maconha Fumar no maconha, fute, fumar no maconha Pra transar ficar melhor lá forte, fumar no maconha Novinha cê vergonha, novinha cê vergonha Vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha Se quiser fumar maconha, cê vergonha Novinha, cê vergonha Vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha Vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha Se quiser fumar maconha Aê! Fuma no maconha, fote, fuma no maconha Pra transar ficar melhor lá, fote, fuma no maconha Pra transar ficar melhor lá, fote, fuma no maconha Não vinha cê vergonha, não vinha cê vergonha Vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha Vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha Se quiser fumar maconha, cê vergonha Novinha, cê vergonha Vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha Vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha Se quiser fumar maconha Transcrição e Legendas Pedro Negri